O How123 é um hardware, ele normalmente se instala no computador quando baixamos um programa utilizando o site de download, como tantos que tem por aí, no Brasil e fora do Brasil. Assim que pedimos para baixar um programa no computador, ele meio que vem junto com esse programa se instala sem que a gente perceba. Daí ele entra no navegador, entra na configuração, aparece como página principal e toma conta do navegador, então lógico que ele deixa a máquina lenta. De certa forma ele entra sem a nossa autorização, então o jeito então se formos incautos e permitimos que ele entrasse, e o jeito agora é remover mesmo esse hardware, que tem a pretensão de ser útil e no fim acabar na verdade nos enchendo o saco. Os passos para remover esse hardware seria, três passos, seria o remover do computador através do painel de controle e remover programa. O segundo passo é remover da configuração do navegador, que seria remover da página principal que ele se instala ali, por exemplo. O terceiro passo seria remover como parâmetro de execução, ou seja, quando executamos o navegador, o Chrome, o Firefox, o Character Explorer e também executa junto sem que percebamos. No passo 1 é muito simples, basta vir aqui no botão iniciar, painel de controle, e depois procurar aqui programas. Aqui em programas, clicar, e aqui vemos em programas e recursos, e vemos os programas que estão instalados no computador, Basta procurar aqui o RAO123 no H, aqui está ele, pergunta se quer realmente desinstalar, sim, pronto, já foi removido. No passo 2, basta remover então da configuração do navegador, meu navegador então é o Google Chrome, então basta vir e selecionar aqui no Google Chrome. Esta opção aqui, então vem aqui em configuração, e aqui então vamos ver as configurações aqui, configurar páginas, clicando aqui, vemos aqui que o RAO123 está instalado como página principal, então vamos vir aqui, clicar aqui no CX, e remover as ocorrências dele. Então vai ficar então só o Google padrão como página principal, essa parte aqui é só isso. O passo 3, ele exige que removamos da propriedade de execução do navegador. No caso, se for o Chrome, basta clicar com o botão direito sobre ele, e vir aqui em propriedades. Então eu vou ver aqui, que ele vai estar, tem aqui a linha do Chrome, depois na frente tem o Baidu, então requer um pouco de atenção, porque eu tenho que saber onde é que termina a parte do Chrome, que é essa aqui, o Chrome.ez, e aspas. E aqui termina a parte útil, depois de Chrome.ez, aspas, o que vier depois é nocivo, é o RAO123. Então basta procurar o Chrome.ez, aspas. E aqui para frente eu marco, e domdel. Vai ficar então, Chrome.ez, aspas. Se o navegador for Internet Explorer, ou for Firefox, é a mesma coisa, basta colocar o botão direito do mouse, e ver em propriedades, e ver se na frente dele existe o RAO123, na frente do Firefox.ez. Tudo que for RAO123 deve ser deletado, basta marcar, como eu fiz naquela hora, e digitar Dell. Então esse é o passo 3. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.